A manda pro manassarai Se você há muito tempo não fala em língua agora É hora de você falar Porque o Espírito Santo de Deus Vai renovar tua vida aqui De mandada com Ele não solta De mandada com Ele não solta Se você tem o Espírito Santo de Deus Começa a profetizar na vida dele agora A poção dobrada do Espírito A unção de Deus Isso profetiza vai Transmite o que você tem, transmite Transmite essa unção de Deus que está na tua vida Transmite Transmite o Espírito Santo de Deus para a vida dele Para a vida dela agora Enquanto você está orando com Ele de mandada O Espírito Santo de Deus Está quebrando maldição Está derrubando barreira Enquanto você está orando com Ele O Espírito Santo de Deus Está aniquilando agora Toda palavra ao contrário Recebe essa unção Que está descendo aqui Agora, 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 agora Recebe, recebe, recebe Olha aí, olha aí, olha Deus derramando Enche o vaso agora Enche o vaso agora Deixa derramar Recebe, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Recebe essa unção que está descendo aí, meu irmão Você que é vaso de Deus Deixa a covardia de lado agora Não tenha medo de suar camisa Borrar maquiagem Estragar chapinha O teu amor é de Deus Se você vier adorar Ele Se entrega Se entrega Se entrega Se entrega Se entrega Recebe essa unção que está descendo aí Recebe essa unção que está descendo aí, meu irmão É pra você que é escolhido É pra você que tem sonho É pra você que tem chamada É pra você que prega É pra você que louva Recebe aí Tá recebendo aí É hoje Você vai sair daqui Transportando Eu profetizo que nessa noite O Espírito Santo de Deus Há de se apoderar na tua vida De maneira extraordinária Você vai sair daqui cheio Profetizando Não vai ter demônio Não vai ter barreira Te prepara Pra receber Recebe 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 Olha aí Eu já tô vendo Deus enchendo o barro Eu já tô vendo Deus se apoderando de crente Deixa Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, meu irmão Vai recebendo essa presença aí Vai recebendo essa presença aí Se você sentir vontade de glorificar, glorifica Se você quiser andar, anda Quer profetizar Essa é a hora Deixa o Espírito de Deus te tomar Eu já tô vendo Deus se apoderando de crente Talvez você entrava na casa Via todo mundo recebia e não recebia Talvez você entrava na casa Via todo mundo profetizar E você não profetizava Mas Deus está dizendo Hoje o negócio é contigo, Davi Hoje o negócio é contigo, Davi Chega de ver Tanto mundo recebeu E você não Hoje é o dia Que Deus reservou Uma unção Extraordinária Pra tua vida Deixa Deus encher você Hoje aqui Isso, recebe aí Não retém o Espírito não Se você sentir aí Um calafrio Se você começar a sentir o corpo arrepiar Se você começar a sentir aí O teu pé pegando fogo O teu corpo aquecendo Não precisa se preocupar O Espírito Santo e Deus Vai se apoderar De você nessa noite aqui Eita Há uma geração de profetas Que Deus está levantando aqui hoje Há uma geração de profetas Que Deus está escolhendo hoje aqui Oh, maravilha de Deus Fique de pé comigo De pé Toda a igreja de pé